A real é que a gente já se ferrou O tempo de distância que deu do lançamento do Pokémon GO no Estados Unidos pra cá Acabou com a gente, a gente não vai ter nível pra pegar os caras Como vocês sabem, eu passei uma semana lá, eu joguei muito Pokémon GO E eu peguei tipo nível 20 Mas a média de nível quando eu tava lá, tava entre 25 e 30 Ou seja, ela já deve tá chegando no 30 E os caras vão vir pra Olimpíadas com tudo Vai ser muito difícil segurar os gringos aqui, sério É por isso que eu decidi trazer o tutorial Porque o Pokémon GO tá muito perto de lançar Tem fortíssimos boatos que ele lança agora no dia 31 Eu não garanto mais nada Eu honestamente não sei mais o que esperar Mas eu realmente acho que não está longe disso aí Sendo nisso, eu decidi juntar algumas dicas e alguns roteiros que eu fiz lá Que eu pudesse trazer pra cá Então eu me preparei muito pra poder trazer algumas dicas pra vocês Aqui, pra que vocês fiquem fortes muito rápido E pra que a gente dê conta de segurar os gringos quando eles virem com tudo, beleza? Tô jogando aqui no meu celular, como vocês podem ver O GPS aí vai estar vazio Deixa eu ver se consigo colocar isso na minha cara Vou ver se ele pega, ó, pegou Então como vocês podem ver aí, ó Tô no Brasil, né? Tô na região da minha casa Não tem Pokémons por perto Enfim, é o nosso sofrimento de todo dia Mas como eu falei, eu guardei os roteiros de lá Então eu vou trazer algumas dicas muito importantes pra vocês Eu já trouxe, por exemplo, uma dica de como pá E agora eu vou trazer a dica mais importante toda Não up os seus Pokémons Por que não? Porque é o seguinte Existe uma coisa no Pokémon GO que se chama Stardust Que é pó de estrela, mais ou menos Toda vez que você captura um Pokémon Você ganha 100 desse Stardust Toda vez que você faz Sclame de ginásio Você acaba ganhando 500 Mas você só pode fazer A cada ginásio que você tem Mas você só pode fazer isso no período de tipo de 22 horas Então é muito difícil fazer Sclame de ginásio Então capturar Pokémons é a maneira mais rápida Consequentemente Você capturar uma infinidade de Pokémons Leva tempo, vai descansar Você tem que comprar muitos rapazes Enfim, é foda Só pra vocês terem noção de proporção Hoje, pra upar o meu Charizard Se não me engano, eu preciso de 2000 e pouco De... De... Como é que fala? Eu preciso de 2000 e pouco de Stardust Vamos lá dar uma olhadinha nele aqui Eu preciso pra dar um up nele 1900 de Stardust Pra eu pegar 1900 de Stardust E dois doces de Charmander Pra eu pegar esse 1900 de Stardust E os dois doces Eu preciso capturar um Charmander E 18 Pokémons qualquer Pra ele dar um upgrade E aí, se eu pegar aqui e dar um Power Up Olha o que vai acontecer com ele Ele vai ganhar 33 pontinhos de CP Mais um de HP Mais força Então, ele fica mais forte Então você faz esse upgrade no Pokémon O Pokémon clássico Aquele que a gente jogava no Game Boy e tal O primeiro Pokémon que a gente pegava Se a gente fosse treinando ele Ele ia ganhando nível E ele ia ficando muito forte com o tempo Quanto mais baixo era o nível do Pokémon Que você pegava E mais você subia ele Melhor ele ficava Nesse Pokémon não Se você pegou um Charmander Ele foi gastando Stardust Até ele pegar 500 E apareceu um cara Que capturou um Charmander Com o mesmo ataque Só que ele tem 570 de CP Ele vai te dar um pau, amigo Essa é a real Então, não up seus Pokémons Por quê? Porque quanto mais níveis Você vai ganhando durante o jogo Ou seja Você tá no nível Os Pokémons que aparecem Quando você tá no nível 3 São muito mais fracos Que os Pokémons que aparecem Quando você tá no nível 20 No começo vai aparecer Muito Ratatai Pidgey Pra você Com CP 12, 17 E quando você tá lá na frente Quando você tá no nível 20 Que nem eu tô agora Aparece Pidgey de CP 500 Vocês tem noção? 500 de CP! Mas você fica lá se matando E gastando sua Stardust Que é muito difícil de pegar Você não vai conseguir deixar Um Pokémon tão forte Quanto você vai poder Achar ele mais pra frente O ideal Me disseram Os comentários Pelo menos do meu vídeo Aparentemente O jogo só começa A partir do nível 30 Então, amigo Segura, tá? Existe um CP máximo Que os Pokémons chegam Isso quer dizer que A partir de um certo nível ali Todo mundo vai ter os Pokémons Com a mesma força Só que aí vai vencer Quem tiver a melhor estratégia No começo você tem que upar muito rápido Sem gastar o Stardust Então essa é a primordial dica Mano, no começo Até você pegar nível 20 Anda, pega a Pokébola Pega a Pokéstop Mas tenta upar, velho Tenta upar muito Porque depois vai ficar muito difícil E eu tinha feito um vídeo Ensinando vocês a upar Mas agora eu otimizei esse vídeo demais Juntei todas as dicas E eu trouxe aqui pra vocês Tudo que eu tenho acumulado aqui De Pokémon que eu peguei lá A gente vai queimar agora Não é o jeito certo de fazer Enquanto se eu for fazer isso aqui O ideal é que você já esteja Beirando ali o nível 30, tá? Mas eu vou fazer agora Porque eu tenho que produzir esse conteúdo Pra ajudar vocês E porque o jogo ainda não lançou Então eu não tenho como esperar mais Esse é o momento pra trazer esse vídeo Bom, vamos lá A gente tá aqui então com os meus Pokémons Vocês podem ver que eu tenho vários Caterpys Eu capturo todos os Pokémons que eu vejo Pra ganhar Stardust E principalmente Caterpie, Widow e Pidgey São os mais importantes O que você vai fazer? Olha, abrindo aqui o meu perfil A gente tem como ver Que eu preciso de 50 mil XP Pra evoluir de nível Aliás, olha e frisar Cada Pokémon que você pega Vai ajudar uma média de 100, 150 de XP Ou seja, estamos falando aqui De pegar 5 mil Pokémons Tá muito louco, é isso mesmo? Não, 500 Pokémons É Pokémon pra caralho Ajuda uma canseira E isso do nível 20 A galera tá falando Que do nível 30 pra cima É tipo um milhão Então, isso é uma parada Que vocês vão fazer Com certeza no começo Pra pegar ali Perto do nível 20, 30 Vai dar pra dar um gás Muito bom fazendo essa técnica Beleza então Eu já ensinei o esquema De quando você evolui o Pidgey Você ganha 500 de XP E seria muito fácil Em teoria aqui Eu precisaria upar quanto? 100 Pidgeys 100 Pidgeys Eu acho que é essa a conta Mas o passeio em Pidgeys Demandaria muito Pidgey, né Pidgey Candy Então eu teria que capturar Muito mais Pidgey Do que eu capturei E aí vem o combo mágico Você vai nos seus itens E temporariamente Você vai ganhar esse negócio Que chama Lucky Egg Que são os ovos da sorte Que multiplicam o seu XP Então Você vai utilizar O seu Lucky Egg Na hora que você acumulou Muito Pokémon Mas tipo muito Pokémon mesmo Assim Quando você tiver garantido Umas 20 evoluções Você vai evoluir Pokémon Por Pokémon Então agora vamos aqui no Caterpie E a gente vai evoluir ele Ah, inclusive vamos aproveitar aqui CP 171 Vamos lá Ele vai evoluir Beleza, evoluímos o primeiro Como vocês estão vendo aqui Eu já vou Ele ficou com 84 de CP Ok E a gente já vai lá Dar uma olhada agora no nível Eu ganhei A minha XP Mas era pra estar dobrado Por que que não dobrou? Era pra ter ganhado 1000 XP Tá estranho Ah não Acabou de entrar mais 500 Após o Lucky Egg Não Vou ler um Pidgey Pra ver se ele dá mais XP Mas é que foi muito estranho isso Até onde eu sabia tinham me falado Que com o Lucky Egg Você dobra a XP que você ganha A teoria era pra ter ganhado 1000 Eu tô confuso Ah, como eu sou burro Eu não tinha percebido Que na hora que eu usei o Lucky Egg Ele não funcionou Porque eu tô no Brasil É isso? Eu cheguei a não usar o Lucky Egg Deixa eu confirmar aqui Ah, não tá funcionando Por que não tem GPS Caraca, que vacilo Mas o Lucky Egg vai funcionar Quando o jogo lançar Melhor ainda Tá Nossa, eu vou me arrepender muito disso Mas enfim Eu vou upar aqui os meus Pidgey Só pra você ter Essa é a estratégia Mas eu teria ganhado 1000 XP Por causa da Pidgey E não 500 Só que eu esqueci Que tem essa parada de GPS Que raiva, meu Deus Que raiva desse jogo Não lançar ainda Socorro Bom, enfim Eu ia trazer isso aqui hoje Pra já trazer essa dica completa Mas aí eu vou evitar Esse trabalho Eu até poderia gravar no PC Mas eu não quero jogar Com isso aqui no PC Porque eu realmente Eu tenho muito medo De ser banido nessa conta Que é uma conta Que eu me dediquei muito Pra fazer Mas enfim Eu já tinha falado pra vocês Esse negócio de evoluir E com o Lucky Egg Você ganha mais 500 Então só pra vocês terem uma noção ali Eu ia evoluir uns 10 Pidgeys Então eu ia ganhar 10 mil só de Pidgeys Eu ia evoluir mais uns 6 ou 7 Caterpys Então eu ia ganhar mais 6 ou 7 mil só de Caterpie E tem mais Pokémon ali Naquela parada pra evoluir E se você evoluir Os bichinhos doidos Imagina se você evoluir 50 Pokémons Independente da espécie deles Com o Lucky Egg Que é aquela meia hora De XP dobrado Maluco Eu ia bater aí Quantos mil pontos? 50 mil E ia subir de nível Muito rápido Sacou? Isso aqui são só os Pokémons Que eu capturei ali No último dia e meio Que foi quando eu me liguei Dessa estratégia Então Se você desde o seu primeiro nível Todo Pokémon que você pegar Você não dá Power Up Você economiza o Dust E você só gasta os Doces evoluindo Você vai terminar Com muito Power Dust Com muito Stardust Tá? Então disso você pode ter certeza Você vai começar a encontrar Os Pokémons No nível muito alto E olha Tá vendo essa barrinha ali Branca em cima do Bubassauro Essa barrinha mostra O máximo de CP Que o seu Pokémon pode chegar Então existe um limite De CP Que o Pokémon pode chegar Quando você pegar Um Pokémon muito perto Desse limite Aí é a hora Que você pega O seu Stardust Investe nele Antes de evoluir Porque existe um multiplicador Isso aí vai ser um tutorial Para outro vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês querem mais dicas Até o lançamento Do Pokémon Go Que dizem as más línguas Que lançam esse domingo Eu não sei Deixe seu comentário Deixe seu joinha Que eu tenho mais dicas Para trazer Eu tenho um vídeo Para trazer Encentrando vocês A achar os Pokémons O que vocês quiserem No mapa E eu tenho também Dica para trazer para vocês Explicando como funciona Os multiplicadores E a lista dos Pokémons Mais fortes do jogo Porque já saiu Já existe o Tier List Igual existia no Game Boy Então se você quiser Esses conteúdos É muito fácil Não é meu filho Você já sabe Deixe o seu joinha Deixe o seu favorito Se inscreve no canal Para muito mais conteúdo E compartilhe Por esse conteúdo De Pokémon Go É sempre muito difícil De trazer Meu filho Eu não aguento mais esperar Vocês não tem ideia Como está ruim Ter jogado essa porcaria Há tanto tempo E agora não conseguir mais Mas tudo bem A gente vai aguentar Vamos torcer Domingo Energia positiva É isso Muito obrigado Por ter ajudado até aqui Um beijinho Em suas bundinhas Até a próxima E valeu